Bom dia gente no meu canal, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, Obeio Ricardo Criança Adulto. Vou subir, mas chegando na escola. Mas não, dá bom dia pro povo. Oi. Bom dia. Bom dia. Se inscreva no meu canal do meu tio. Se inscreva no canal do meu tio. Se inscreva no meu canal, Obeio Ricardo Criança Adulto. Ative o sininho, bom dia. Povo de Mamon Rap, Paraíba. Ative o sininho deste like. Para receber esse caçom aqui no YouTube. Deus abençoe a todos. Beijo para o meu tio. Tem nada não, não. Tchau. 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 Obrigado.